O negócio agora é o seguinte ó Ai, 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 ai Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 ai Jogaduro e vamos embora, César Sampaio Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai precisar, e não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto E será que ela está querendo? Eu vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dançar Vem cá e vem pra mim Faz assim Que delícia tá gostoso demais Isso não vai prestar Beijo minha boca Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você matou papai Ai, 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 você tá cheirosa demais Vem cantar com a gente, César Sampaio, fazendo esse pagodezinho diferente E essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai pressar, que não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto E será que ela está querendo? Eu vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá, dança Comigo agarradinho, vem cá Que você vai gostar, ah, vai Vem pra mim, faz assim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Veja minha boca E ai, 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 assim você matou papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você matou papai Ai, 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 ai Essa é a galera do povo baiano Tio Ribeiro Nas Teclas